Bom dia, tarde, noite, pessoas. Mais uma aula aqui de orientação dos estudos. É a segunda aula do John Locke. Fiz uma primeira parte semana passada. Vou colar de novo aqui no chat o Wikipedia do John Locke, que a gente está lendo. A gente está usando o Wikipedia como base para debater pensamentos e uma espécie de percurso, um panorama bem genérico, mas no tempo, pode dizer assim, uma introdução, literalmente uma introdução para vocês e para mim também. Eu também estou lendo e descobrindo várias coisas agora. Mas já compartilhei a tela com vocês para o Wikipedia, é só conferir onde diabos eu parei na aula passada. Eu lembro que eu li até um certo ponto, mas eu não lembro certo até onde foi. Eu vou ler de novo o capítulo, o parágrafo que eu tinha lido antes. E aí, deixa eu acertar o parágrafo aqui. Eu vou começar com o Dedicou-se, a filosofia política e em diante. Eu não sei até onde eu fui direito, mas eu vou começar aqui do Dedicou-se. E lá, seleciona direito, aí foi. Por farra só, por acertar o local de começo da aula e tal. E, bem, eu estava lendo também, só comentar uma coisa importante, eu estava lendo Douglas... Douglas não. Adam Smith. Adam Smith, na outra turma, eu descobri que a minha leitura de Adam Smith, de acordo com o Wikipedia, pelo menos, era muito preconceituosa. E eu percebi que era muito equivocada e muito simplista, preconceituosa mesmo, de não compreender o Adam Smith antes de ler o Adam Smith. E eu, na segunda aula, mudei completamente de opinião sobre ele. E, no caso de Locke, eu não sei ao certo qual a opinião que eu tenho sobre esse filósofo. É menos preconceituoso do que Adam Smith. Porque, né, Adam Smith é um fundador do liberalismo no sentido de a mão do livre comércio... Não, livre comércio não. A mão invisível do... Nossa, falei merda. A mão invisível, os conceitos assim, o livre comércio, entre outras coisas, só que eu não li... Eu não tinha lido antes, né? Eu não tinha conhecimentos amplos sobre a pessoa Adam Smith, né? E vacilão pra caramba, né? Falei bosta na primeira aula e agora na segunda aula. Na outra turma eu dei uma corrigida, porque eu vi que a pessoa é diferente do que aparentemente a minha visão tinha como norte, porque eu sou meio leigo às vezes. E hoje é o John Locke. O John Locke tava de boas até onde eu lembro, mas só compartilhando aqui a tela com vocês. A gente continua já a leitura do Locke. Aí o Wikipédia tá aqui, vocês podem começar a ler o artigo do começo tranquilamente, sem problema, né? Mas a aula passada eu já tinha lido tudo isso aqui, né? E agora eu continuo com onde eu parei. Então, vocês veem a aula anterior ou vocês pegam o artigo aí do Wikipédia e dão uma aprofundada sobre o filósofo. Ele não é tão denso e conceitual quanto outros. No caso Rousseau, Rousseau foi o mais conceitual e denso. Tem várias coisas aqui e tal, mas não é tão, assim, pesado, aparentemente. Rousseau foi muito pesado a leitura, é muito cheio de conceitos. Mas o John Locke é mais leve, por assim dizer. Aparentemente, né? Aparentemente. Mas a gente continua aqui, então, da vida dele, né? Estamos falando da filosofia política dele, da filosofia em relação aos contratos sociais, as aplicações sociais dos indivíduos dentro da coletividade e, em geral, né? Então, falo aqui que o Adam... Ah, bem, que o John Locke, o Locke, ele se dedicou também à filosofia política, né? Para além de outras áreas de estudo, a filosofia política era central na vida dele. E ele tem o primeiro tratado sobre o governo civil. Tratado sobre governo, né? Então, a política, como governar adequadamente em um governo civil, tá vendo? Um governo não militar e nem um governo burguês, no sentido de nobreza ou algo do gênero também, né? Civil. E tem uma crítica à tradição, né? Ao que veio antes, que afirmava, a tradição, no caso, afirmava o direito divino dos reis. Quem não lembra o que é direito divino dos reis? É mais ou menos quando você é um rei, hereditariamente vai herdando o trono em uma família. Uma família de nome, né? De renome e de posses e dono da terra. E dono dos habitantes e tal. E Deus, teoricamente, teria garantido para essa família, principalmente para aquele que está reinando no momento, o direito de exercer poder sobre os outros homens como um representante de Deus na terra. Entre aspas, um representante de Deus na terra, né? Ou mais próximo disso. Então, ele tem a liberdade para exercer as suas vontades. E nessas vontades, o reflexo da vontade divina. E agora, imagina um rei, um déspota, um monarca inescrupuloso, exercendo as suas vontades, dizendo que as vontades são desígnios de Deus. E uma pessoa numa sociedade extremamente cristã, não evangélica no momento, era católica, ou os vários tipos de catolicismo que tinham na época, né? Na época da monarquia. Como o protestantismo, o luteranos, ou calvinistas, entre outros tipos e variações. Antes das evangélicas, que são mais contemporâneas. E vai cair um monte de tipo de evangelho, que nem eu sei quais os nomes santos são. Eu sei que na década de 90, tinha lá testemunho de Jeová, tinha lá os mórmons, tinha lá uma segmentação ali básica, né? Hoje em dia tem inúmeros pentecostais da vida, e eu não domino nada disso. Mas na época antiga, tinha as variações também do catolicismo, né? As interpretações dos textos sagrados, entre outras coisas. De todo modo, uma dessas interpretações fortes era que os reis tinham direito divino de ser rei. E aí, meu filho, não queira ter um rei com direito divino, porque ele pode tudo, tá? Praticamente tudo. E lembrando que a sociedade, em geral, era uma sociedade religiosa, e ainda é, né? Principalmente em alguns lugares do mundo, como o Brasil. Não queira ficar sobre o governo de uma pessoa a qual você vai aceitar, de boca fechada, que ela faça praticamente tudo o que ela quiser. Tipo o Bolsonaro fazendo o que ele quiser, e os evangélicos não ligando muito, porque estão meio que convencidos pelos pastores, ou pelas circunstâncias, a ficarem quietos, e a deixarem a política ser comandada por um governante inescrupuloso. E vocês viram o que acontece numa pandemia, quando um governante inescrupuloso faz o que ele fez. Ou outros inúmeros, ele tem uma polêmica por semana, o cara é um esgoto ambulante, né? Mas esse é um rei, sendo um rei, respaldado por uma sociedade que aceita isso por algum motivo. No caso aqui, o rei aceita por ele ser um representante de Deus. No caso atual do Brasil, é apenas um representante da democracia, onde os valores entram em sincronia, ou em ressonância, em paralelo, teoricamente, alguns valores mais conservadores, com os valores dos cristões evangélicos. E o cara, ele teoricamente, hipocritamente, teria esses valores, embora ele seja várias, várias vezes ele já mostrou que esses valores são só maquiagem, que por baixo da maquiagem ele é um escroto, mas, por cima da maquiagem, todo mundo acredita, né? Que ele é um cara moralista, com caráter, blá, 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 e que segue as mesmas, os mesmos preceitos de comportamento, que, teoricamente, os evangélicos seguiriam, né? Lembrando que os evangélicos também são um grupo multifacetado, e muitos evangélicos são, de fato, a mesma coisa que o presidente. A mesma coisa como qualquer outro, sei lá, pessoa de qualquer outra facção, né? Facção religiosa, no caso. Você pode ser um cara da Umbanda, ou um cara do Candomblé, ou um cara do Espiritismo, ou um cara do Budismo, e ser um bosta, tá? Não é porque você é de uma religião que você se torna automaticamente um Buda, um Jesus, beleza? E é a mesma coisa com o Bolsonaro ainda, né? Vocês conhecem as pessoas religiosas que vocês têm nesse país, tá? Religioso também é estuprador, religioso é pedófilo, religioso é assassino. Então, baixa a bola, tá? Você ter uma ideologia de crença específica em um Deus único, em um Deus monoteísta, não garante que você seja Deus ou se aproxime de Deus, que, aliás, é heresia. Então, você é falho, e você pode ser muito falho, mais falho ainda do que alguém que nem está vinculado a esse sistema de crença. Que é o que acontece quando você vê um ateu, o ateu é mais ético do que alguém que é evangélico. Mas acontece às vezes. Pode pegar um ateu que tem um respeito pela natureza, um respeito pelo ambiente, e você vê um evangélico que joga papel na rua e tal, e surge o ambiente e menospreza as pessoas, é arrogante e tal. Não estou dizendo que isso é regra, estou dizendo que isso acontece, tá? Então, não é a designação de crença de uma pessoa que define a corretude dela social, tá? Mas, no caso de um rei, um rei déspota, um rei de poder absoluto, de acordo com o que o Locke está criticando, o direito divino garante o poder absoluto. E o poder absoluto garante que ele seja livre de qualquer tipo de punição, não importa o que ele faça. E aí complica, né? Declarando, então, que a vida política é uma invenção humana. Locke declara isso. Uma invenção humana. A vida política foi feita na sociedade. A vida política é uma criação da sociedade para a sociedade. E é completamente independente das questões divinas. Separa o púlpito, separa o laico, né? É um governo laico, né? Onde não tem vínculo com as crenças ou práticas religiosas. E tem liberdade e pluralidade de acepções religiosas. É um Estado laico. Então, nesse sentido, o Estado é governado sob preceitos políticos, preceitos pragmáticos de gestão de empresas, gestão de recursos, gestão de infraestrutura, gestão de momentos, de instituições, como escolas, hospitais, gestões de instituições públicas. E é para isso que funciona o governo, para gerir instituições públicas, incluindo o dinheiro público, que é gerido pelo Banco Central. E a economia também. É um modo de regular o valor do dinheiro e o poder de compra ou o poder de enriquecimento da população. Então, o governo tem que regular o bem-estar da coletividade. Se o governo regula errado e tem desigualdade na sociedade, e tem gente que passa fome, e tem gente que não tem acesso à educação ou à saúde, o governo, seja ele democrático, seja ele monárcico, seja qual for, é um governo corrompido. Então, nesse sentido, é importante pensar em governos na sua efetividade. Não importa se o governo é comunista, não importa se o governo é monárcico, não importa se o governo é democrático. Se ele é efetivo e consegue cumprir o seu papel estabelecido de acordo com o acordo coletivo, ou seja, transformar em realidade as suas ambições iniciais da sociedade, e a sociedade tem prosperidade, se a sociedade está prosperando, não importa se é um regime monárquico, se é um regime comunista, se é um regime anarquista, se é um regime democrático, o que importa é a prosperidade coletiva. A democracia, junto ao neoliberalismo, tende a não ter quase nada de prosperidade coletiva, ela tem prosperidade piramidal, onde segmentos prosperam em detrimento, e ao contrário de detrimento, é prejudicando e explorando, e até mesmo destruindo o que está abaixo, outros estamentos, outros momentos, outros é parcelas sociais diversas. E vocês que são pobres e estão ouvindo isso, sabem o que é ser um cara abaixo de um rico, ou de um patrão, ou de um sistema. Então o sistema da democracia não garante prosperidade. Garante prosperidade é uma boa gerência com bons políticos, com boas estruturas parlamentares, no executivo, legislativo e judiciário, não elitizado e não segregando, não segregando a diversidade da pluralidade do povo, mas sim, respeitando e governando para todo o povo, incluindo, em grande parte, as minorias e os mais prejudicados historicamente, como os negros, ou prejudicados também historicamente, como os pobres, porque os pobres têm dificuldade em ascender à dignidade da vida. Então tem cotas, entre outras coisas, são mecanismos paliativos para elevar e tentar uma gambiarra, é literalmente paliativa, é uma gambiarra para elevar aquele que está abaixo, já está prejudicado desde o berço, desde o nascimento, em uma cidade injusta. Então quando você pensa em intervenções políticas independente do divino, pode ter um padre ou um papa que governe um país, que governe bem um país? Pode, não é impossível. Pode ter um governo não laico que governe bem o país através da fé. Agora, na história humana, é raríssimo isso acontecer. Normalmente, governos focados em clero, em, sei lá, pode ser muçulmano, pode ser hindu, pode ser budista, pode ser xintoista, xintoista nem tanto, mas pode ser um governo cristão. Governos cristãos com a moral cristã, ainda mais uma moral monoteísta que visa o converter e o submeter e o negar o outro, negar o outro, porque tem preceitos morais sólidos e determinados que deixam inflexível as vontades individuais ou de parcelas da sociedade, oprimindo e deixando homogêneo a sociedade. Então, governos com viés de serem exercidos por santos, padres, pelo próprio, se entende, por cúpula alta das religiões, do monastério, das igrejas ou da fé, tendem a ter uma opressão moral de condutas e de crenças e de valores usando isso como valores definitivos e orientadores e, assim, inquestionáveis determinando a vida na sociedade. Aí você pode se questionar. Mas será que esses valores não seriam certos? Aí vai ter um pequeno problema. Ok, pode ser que parte desses valores possam até ter uma dignidade de qualidade, de correto, de certo, uma qualidade positiva. Mas o ponto é, você tem a liberdade de ter uma outra posição, uma contraposição, uma particularidade, valores diversos que não são necessariamente opressivos, mas são apenas diversos. E aí vai entrar num panorama gigantesco de complexidades onde as coisas não dialogam direito e quando não dialoga direito é opressão e violência e punho de ferro e isso acontece com muita, muita, muita frequência em governos regeridos pela igreja, governos monásticos é monastérios monásticos são governos monásticos exercidos pelos religiosos são complexos e raramente acontece de eles serem bem abrangentes ou justos. Tendem mais os menos monoteístas. Se você tem um governo monoteísta com um livro de regras como a Bíblia ou outros livros de regras e sobrepõe os livros da justiça, os livros do judiciário que é as organizações políticas e organizações morais da sociedade se esse livro sagrado ele sobrepõe a conduta moral do povo ela tende e também em prol de algum tipo de utopia transcendente divina de mitologia religiosa ele tende a regrar mais a ser mais pulso de ferro se você tem uma divindade não divina como um budismo o budismo ele tende a ser mais harmônico por causa dos próprios preceitos da religião deles e tem outras religiões indianas religiões orientais em geral também as religiões de matriz africana e de matriz ameríndia que são bem mais flexíveis bem mais tolerantes não tem nenhum tipo de hierarquia muito forte de opressão para com o governado tem uma flexibilidade de descrença você pode ser ateu ou um herege e você não vai ser punido ou caçado por isso assassinado ou sei lá destruído suas posses não vão ser roubadas de você você não vai ser desapropriado devido as suas ideologias não serem equivalentes ou semelhantes a dos que estão no poder e acontecia essas caças em relação às posses à qualidade de vida de pessoas assim tanto é que muitas pessoas mentiam e fingiam serem certas religiões e terem certa religião para não serem punidas pelo governo vigente eu não estou falando isso da Europa estou falando isso do Japão também no Japão quando o cristianismo entrou os daimios os imperadores quando eles viam que a população deles estava muito entre aspas convertida e muito direcionada para uma cultura externa eles puniam e impediam a cultura externa de florescer dentro do país e perseguiam os cristãos e faziam genocídios entre outras coisas a cultura japonesa ela sempre foi meio xenófoba nesse sentido e bem protetoral protecionista bem patriota também principalmente lá antes da era moderna pós reunificação do Japão ali na época antes da era Meiji e pós a era Tokugawa na era Tokugawa em si pós a era também do Nobunaga Nobunaga Oda depois do Tokugawa o Yasu primeiro Tokugawa depois os outros Tokugawas foi a era ali onde teve grande perseguição aos cristãos embora tivessem cristãos no Japão em alguns locais pontuais então não é prioridade ou uma uma ordem moral é oprimir segmentos segmentos particulares de uma sociedade não é só porque você tem ali uma inquisição na Europa durante as cruzadas ou da época da Idade Média que você não vai ter também a mesma coisa em outros países como a China no Japão ou mesmo em relação às Américas também como por exemplo povos do México os Mexicas os Maias os Incas e os Aztecas são civilizações complexas que também tem um monte de ritos e outras coisas sacrifício canibalismo de vez em quando em alguns segmentos sociedades aborígenes ou sociedades da Polinésia também tem suas tradições culturais é bem complexo mas de todo modo em geral o que aqui o John Locke quis falar e eu fiquei enrolando pra cacete é que a ideia é que sejam completamente independentes as questões divinas das questões políticas de governo onde as questões morais de livros de revelações não interfiram nos acordos e nos contratos entre as entidades civis onde as entidades civis tem pluralidade de crenças pluralidades de abordagens políticas e religiosas e éticas e devem ser levadas em debate e em constante desdobramento constante construção social e aí nesse caso a influência da igreja poderia prejudicar essa conversa se fosse uma influência doutrinária no caso já no segundo tratado de Locke do governo civil ele expõe sua teoria do estado liberal lembrando que o estado liberal é um estado onde a economia não é gerenciada ou controlada necessariamente embora parcialmente pela administração governamental os próprios burgueses se autorregulam as próprias empresas artesãos guildas fluxo de mercadores e bens se regulam é o que você entende por liberalismo é uma corrente política e moral o liberalismo onde tem propriedade privada onde tem transmissão de valores e heranças onde tem também como vocês veem aqui o consentimento dos governados em uma igualdade perante a lei onde a lei meio que usa-se como régua para uma igualdade individual onde todos são iguais perante a lei como não tem reis clero e servos todos são iguais perante a lei nesse sentido na teoria na prática nem tanto então ver certas liberdades e certos nivelamentos nivelamentos em segmentos sociais que não eram nivelados na época do John Locke lembrando que John Locke é do iluminismo ali de um século de transição entre o feudalismo entre a monarquia para um século de governos democráticos de governos no caso da Inglaterra parlamentarista onde o rei reina governa mas não governa onde quem de fato governa é o parlamento e o primeiro-ministro e entidades civis como a senada câmara de deputados e outras coisas e o rei tem um poder simbólico um poder de cultura de tradição mas ele não enfia o dedo nas decisões sobre o território ou sobre as gerências das instituições públicas em geral de todo modo os liberais então defendem uma ampla gama de pontos estudem liberalismo econômico e o Estado liberal para entenderem os primórdios do capitalismo que vai se corrompendo e se distorcendo no caminho positivamente e negativamente porque não é só negatividade negatividade que o capitalismo tem tem muitas coisas interessantes como consequência dessa dinâmica competitiva de acumulação tem coisas que acabam acontecendo mas tem coisas muito onerosas depressativas e complexas e negativas que o capitalismo também gera o capitalismo é ambíguo mas ele defende o Estado liberal e a propriedade privada a propriedade privada nada mais é do que você dizer que é um território geográfico espacial temporal te pertence espacial temporal no sentido de que você é dono durante o tempo durante o espaço que você vive no mundo chamado terra de uma propriedade ou de uma propriedade intelectual uma propriedade geográfica uma propriedade material específica já moldada em uma forma como sei lá você é dono de uma cadeira dono de um instrumento dono de animais também vira dono de propriedades em relação a seres vivos como o pecuarista que é dono de cabeças de gado você é dono até certo ponto enquanto não reformular as coisas da sua mulher porque você é o marido dela então você teoricamente entre aspas em certos locais locais ou em certas épocas você era dono de fato da pessoa que era sua companheira você definia e determinava a vida dela inteira porque é um machismo estrutural um patriarcalismo que vem também da religião porque a religião vê o homem como o provedor e a mulher como uma subalterna uma submissa uma função puramente entre aspas bem entre aspas ilustrativa e totalmente de cuidado da família dos filhos de cuidado do marido sempre numa posição inferior é uma coisa tradicional da história que vocês não podem negar porque é um machismo inteligente mas a propriedade privada então é ser dono de alguma coisa você pode ser dono de coisas materiais ou de coisas intelectuais é normal dono da ciência dono de ideias dono de outras coisas e você ganha posse sobre isso incluindo dono de coisas vivas como propriedades de cabeça de gado ou mesmo de pessoas lembrando que tivemos a escravidão nessa época tem escravidão e as pessoas eram donos de escravo era a propriedade privada deles os escravos e vocês são brasileiros vocês sabem como é o negócio é treta tá ligado o negócio é pesado de todo modo Locke defendia a propriedade privada não sei se ele é escravocrata mas ele defendia a propriedade privada onde ele caracteriza a propriedade privada como tudo aqui você atribui um valor e tenha conquistado por direito o que é conquistar por direito? como diabo você tem direito sobre alguma coisa no mundo? não sabemos mas um belo dia um ser humano falou que a pedra era dele um belo dia um ser humano falou que a cabana era dele um belo dia o ser humano falou que aquela manada de gado era dele e num belo dia alguém falou que era rei e que alguns militares eram a sua força de defesa a sua força de ataque e eram o seu exército e era dele então num belo dia você viu alguém acumular poder e controlar pessoas pagando ou não num belo dia a propriedade privada privou as pessoas que vivem nesse mesmo território de serem donos dele onde tem um dono só quem vive dentro do território paga imposto quem vive dentro do território paga prenda é refém escravo ou servo de quem é dono do território hoje em dia a gente vive numa democracia o imposto é um imposto para gerenciar gastos públicos em bem comum mas na monarquia o imposto era você é chantageado porque você está pagando aluguel por morar no meu território a minha terra eu estou alugando ela para você estou emprestando ela para você como é que você paga aluguel para o rei parcela de produção produzir lá tantas uma colheita que deu uma safra X metade da safra é para o rei a outra metade eu posso usar se eu lucrar quem sabe eu possa negociar com o rei um segmento do território dele um vilarejo seja meu um alquer de terra um alquer de terra onde a minha casa onde a minha plantação onde a minha propriedade seja minha que foi o que aconteceu as pessoas mesmo subalternas à monarquia tinham esquemas comerciais e começaram a lucrar e enriquecer que é a burguesia a burguesia por sua vez adquiriu o poder de posse de territórios dividindo e segmentando o poder da terra dos nobres e competindo com eles e tendo exércitos particulares dentro dos seus feudos dentro das suas propriedades ganhas da nobreza ou adquiridas através do êxito monetário porque virou um grande burguês um comerciante provavelmente um grande comerciante e nisso você tem um conflito de poder porque você não é mais subalterno submisso a um poder que seria o rei você tem um poder equivalente ao rei você manda o rei pra puta que pariu e você faz o que? você manda o rei pra puta que pariu e cria um novo sistema de governo que privilegie e funcione de acordo com o seu modo de vida que é o modo de vida burguês e adivinha o que foi criado através disso? a democracia democracia atual é o modo burguês de tombar a monarquia e aliás o John Locke defende e o grande liberal que é o grande burguês que o Locke é um burguês aliás ele é alguém que está indo contra um poder absoluto um poder divino competindo com esse poder do rei sendo um burguês esse burguês ganhando uma identidade política uma identidade de administração coletiva da política tendo trabalhadores que servem a ele com mais dignidade de trabalho porque o rei ele apenas submete você a um trabalho degradante e sem nenhum tipo de retorno um burguês teoricamente nesse começo da burguesia oferecia para o trabalhador mais dignidade mais prosperidade depois dissolve distorce isso mas inicialmente talvez ele oferecesse vantagens interessantes ele vai cooptando a população como os servos do rei vai ganhando influência sobre eles política também claro porque a política vem junto da ideologia de disputa de poder e a longo prazo aquele que é o burguês se torna em grande parte o novo governante o presidente o parlamentar lá o deputado o primeiro-ministro são pessoas que vêm de classes ricas ou empoçadas que tombaram o poder anterior que era um poder adquirido de posse sobre o território compraram o território junto com aquilo que está dentro do território e incluindo você que está dentro do território que trabalha para esse tipo de cara então você está dentro de um sistema de ciclo e de fluxo de dinheiro de valores de mercadorias e de ideologias também e você pode ou não defender a burguesia sendo você um burguês bem sucedido rico ou sendo um burguês mal sucedido e pobre ou no caso um assalariado de todo modo é algo legítimo de acordo com John Locke que todo indivíduo tem direito a tais conquistas todo indivíduo tem direito a tais conquistas que é o que? dono da terra explorar a terra em benefício próprio desenvolver modos de explorar a terra e os recursos da terra em benefício próprio incluindo evolução da ciência evolução do domínio dos materiais evolução da sei lá da não sei do como você administra a terra ou a posse do território que você é dono e assim como Locke sugeriu o estado teria uma função primordial de proteger esses direitos o estado ele é apenas um grande digamos não posso dizer não um conselheiro mas ele é de fato a gerência ele é aquele que administra em macro aspecto a propriedade dos indivíduos dentro do território você é dono da sua casa o seu vizinho é dono da sua casa todos os vizinhos do bairro são donos das casas deles individuais e você tem um estado que é como se fosse um síndico alguém que é representante daqueles que moram nesse mesmo bairro e organiza o fluxo nos ambientes públicos espaços públicos como por exemplo as ruas que pertencem a todos ou as escolas ou os hospitais ou os presídios ou é sei lá coisas coletivas tá mas dentro da casa de cada um cada um é dono da sua própria propriedade tá nesse sentido esse estado ele é apenas um é um diplomata de conflitos né e em parte um protetor do status quo um protetor da do do fluxo de valores da estabilidade dos valores na sociedade até a estabilidade dos valores individuais dos valores das propriedades individuais na sociedade o estado teria que proteger e prover essa dignidade individual né que dá vários problemas e é por isso que o liberalismo ele gera acúmulo gera ganança e por vezes gera também é sei lá controle sobre segmentos que não tem território que não tem por exemplo alugar uma casa ou ser obrigado a pagar pra alguém que é dono do produto sobre o produto como comprar água ou comprar energia energia entre aspas tem o custo da manutenção mas se a empresa é uma empresa privada e não estatal você tá pagando pra empresa pra ela oferecer um serviço pra você se você tá pagando pro estado e não pra uma empresa privada você tá apenas dando dinheiro pro estado fazer a manutenção da estrutura que garante pra você o direito de ter energia em casa é diferente uma propriedade estatal que é de todos uma propriedade privada ou privado lucra ou privado visa o acúmulo ou estatal visa a manutenção e talvez a inovação para uma otimização dos serviços em prol do povo da coletividade o privado não visa um trabalho em prol do povo e da coletividade ele visa uma lucratividade no seu empreendedorismo ele visa um corte de custos ele visa um lucro ele visa a maximização da sua riqueza e nisso ele pode preterir ou parar de investir no povo no serviço então ele pode sucatear a infraestrutura sucatear o serviço aumentar o preço de serviço de maneira exorbitante e é por isso que privatizações tendem a ter uma queda de qualidade de serviços claro que depende muito de qual segmento estatal e de qual é o estado porque o estado tem que gerir bem digamos estruturas estatais como eletricidade correios entre outras coisas caso o estado seja ineficiente por N motivos corrupção falta de capacidade administrativa entre outras coisas ele também pode ter um serviço deficitário mas a tendência de um serviço deficitário essencial que pertence a serviços privados a entidades privadas a donos do serviço donos das empresas tende com muito mais força a otimizar não o cliente mas sim a estrutura de poder a empresa e o dono da empresa porque tem um ego ali mas você também pode ter uma empresa privada que vise e faça a mesma coisa que um estado faria pode você pode ter uma empresa privada que dê um serviço barato eficiente com baixo custo e lucro ainda que mínimo para ele manter uma estrutura de investimento de manutenção para propagar essa estrutura de serviços sim acontece nas propriedades privadas de vez em quando tem uma outra empresa que pode fazer isso pagar um salário digno uma empresa ética entre outras coisas mas a tendência a preponderância é não a preponderância que você precisaria do estado se o estado não for corrupto para ser um estado que visa o povo e o público então tem essa divisão também entre propriedade privada e se a propriedade privada garante ou não dignidade e prosperidade para a comunidade e se a propriedade privada não é privada mas sim é coletiva e é estatal se o estado consegue ou não também fazer isso prosperidade e dignidade para a comunidade e depende do estado depende muito depende do estado depende de quem são os deputados governadores executivo judiciário estruturas de gerência e poder em geral são as pessoas que controlam tudo o que é coletivo e tudo o que é enfim estrutura o que você entende por nação por território coletivo de acordo com Bernard Kotrat biógrafo de João Calvino que é um cara que é um teólogo líder religioso um escritor francês também um dos principais líderes da reforma protestante como eu falei uma das variações do cristianismo na França no caso Calvino teve grande influência sobre a teologia cristã entre outras coisas mas de todo modo o Kotrat contrastando com a história trágica da brutal repressão dos protestantes porque os protestantes foram reprimidos agredidos e genocidados pelos católicos clássicos e pelos monarcas que eram católicos e iam contra os protestantes que era uma facção estranha e um tanto alienígena quase um câncer na sociedade por assim dizer não que eles fossem um câncer mas eles eram considerados hereges então se eles não são católicos como eu sou eu tenho o direito de mandar eles a puta que pariu ou corrigi-los ou genocidá-los o que aconteceu os protestantes franceses nas guerras religiosas foram assassinados despossados abandonados entre outras coisas isso é um monte de guerra da idade média da idade moderna a idade média para a idade moderna a transição de 1600 1700 nas inquisições da vida isso aconteceu na França no século por exemplo 16 e a própria intolerância e zelo religioso radical de calvino em genebra então o calvinismo tinha um zelo religioso e uma intolerância brutalíssima e é calvinista calvinista brigando contra protestante ou outras variações de interpretação da fé cristã o nome de John Locke está intimamente associado à tolerância tolerância se ele é um protestante provavelmente ele é protestante uma tolerância que os franceses aprenderam a valorizar apenas na década de 1680 então teve lá um massacre uma intolerância uma caça às bruxas uma caça às diferenças aí com o tempo as consequências bateram na na porta e eles começaram a aprender de acordo com isso com a influência de John Locke isso nas portas do iluminismo assim como Voltaire afirmou a tolerância é para os franceses um artigo de importação eles importaram a tolerância Bernard Kotrat afirma aí tem aqui a frase do Kotrat falando sobre o John Locke né ele afirma o seguinte a tolerância é um produto de um espaço geográfico específico nomeadamente o noroeste da Europa ou seja a Inglaterra e os Países Baixos também e ela é no final em especial a obra de um homem John Locke a quem o século 17 dedica um culto permanente ele está dizendo aqui que um homem pode acontecer não sei se aconteceu mas aparentemente ele é o cara que meio que um revelação não revelado da vida escreveu um livro ensinou alguma coisa os franceses aprenderam com eles tá eles importaram culturas políticas entendimentos políticos entendimentos em relação a aplicação do trato na sociedade de John Locke que é inglês né não sei se isso é fato mas de acordo com o texto daqui do Wikipedia é dentre os escritos políticos a obra mais influente de John Locke foi o Dois Tratados sobre o Governo de 1689 Dois Tratados sobre o Governo vê que é de 1689 lembrando aqui que a década de 80 em diante era uma década onde ainda Locke era vivo influenciada pelo próprio Locke ele influenciou em vida os franceses tá o primeiro tratado é um ataque ao patriarcalismo e o segundo introduz uma teoria da sociedade política ou sociedade civil baseada nos direitos naturais e no contrato social então é muito importante lembrar patriarcalismo como um sistema social machista voltado no núcleo familiar onde o homem é preponderante sobre a mulher em todos os sentidos e mantém poder primário e dominância sobre todas as funções e lideranças políticas e a mulher é só subalterna incluindo os filhos também e outras coisas mas a mulher em específico na família e na casa e temos aqui também a introdução do que? uma sociedade civil civil baseado em sociedade do povo democrática está lembrando que o Locke é burguês mas uma sociedade democrática feita pelo povo e para o povo não monárquica não eclesiástica ou seja não feito pela nobreza não feito pelo clero e não feito também por militares não uma sociedade militar como é que é o nome? marcial não é eclesiástica não é nobre nobre enfim nobreza e não é militar também palavras certas mas enfim se entenderam é uma sociedade civil baseada nos direitos naturais lembrando que o Locke defende os direitos naturais sobre a natureza sobre a propriedade e tal e outras coisas e no contrato social que é a diplomacia e a democracia na prática exercida no berço social da coletividade segundo Locke todos são iguais ok e cada um deverá ser a cada um deverá ser permitido agir livremente desde que não prejudique nenhum outro então você tem liberdade até a liberdade do outro se você prejudicar o outro você não pode mais ser você mesmo você não pode ter liberdade acima submetendo o outro prejudicando o outro ele não é inferior a você ele é igual a você então você tem uma distribuição de liberdades onde todo mundo teria a mesma parcela de liberdade interagia coletivamente e ninguém seria superior a ninguém com esse fundamento deu continuidade à justificação clássica da propriedade privada você pode ter sua propriedade desde que ela não invada a propriedade alheia e ele declarou que o mundo natural é a propriedade comum de todos o mundo o planeta a terra a geografia é comum da sociedade nos pertence tá teoricamente o país é de todos não é de um rei não é de um padre não é de um general é de todos mas que qualquer indivíduo pode apropriar-se de uma parte dele se o país é de todos você pode ser dono do seu próprio feudo aonde? dentro do território que pertence a todos você pode ter uma casa uma fábrica um castelo você pode ser dono de uma empresa você pode ser dono de N coisas porque a propriedade se ele é burguês ele vê o acúmulo como natural se ele é liberalista liberalismo ele defende o liberalismo e tal isso dá uns bugs na sociedade mas ok é interessante se todo mundo ser igual você ser um indivíduo apropriar-se de uma parcela digna de um pedaço da terra ok ao acrescentar seu trabalho aos recursos naturais o que é o trabalho ao recurso natural é você construir a sua propriedade ah eu sou um fazendeiro então você constrói a fazenda ah eu sou um metalúrgico então você constrói a metalurgia ah eu sou um alfaiate então você constrói a sua oficina então você tem o que? o trabalho os recursos naturais e o fluxo financeiro de capitais entre outras coisas que fazem parte da sua identidade social a sua identidade como profissional e como agente ativo no tecido social esse tratado também introduz a chamada cláusula cláusula loqueana cláusula loqueana que resume a teoria da propriedade propriedade barra trabalho de John Locke assim ó os indivíduos tem direito de se apropriar da terra serem donos da terra em que trabalham desde que isso não cause prejuízo aos demais então você tem ali uns alqueiros de terra você é dono da terra não prejudica ninguém tá de boas tá o direito de se apropriar privadamente de parte da terra comum terra comum a todos seria pois limitado pela consideração de que ainda houvesse bastante terra então você não pode se apropriar de propriedades públicas né porque a terra comum ainda não deve ser digamos grilhada porque ela não deve ser grilhada porque tem terra para todo mundo então você vai numa terra que não pertence a ninguém não da terra que é coletiva beleza tem isso também e ainda houvesse bastante terra igualmente boa e mais do que aqueles ainda não providos pudessem usar então você tem uma terra disponível que você pode usar ainda não provido né você pode distribuir terra para todo mundo essa terra não é comum é privada e ninguém pode pegar uma terra comum e por exemplo uma coisa coletiva para si propriedade privada e propriedade particular não se misturam nesse sentido em outras palavras o que o indivíduo não pode simplesmente apropriar-se dos recursos em outras palavras que o indivíduo não pode simplesmente apropriar-se dos recursos naturais mas também tem que considerar o bem comum você não vai lá e vai começar a pegar e matar desmatar toda a floresta se a floresta é um bem coletivo você não pode ser o dono dela entendeu então você vai lá e pega um segmento da floresta esse é o seu segmento essa aqui te pertence mas a floresta como um todo por exemplo é um bem que tem ali uma infraestrutura uma fauna uma flora entre outras coisas o rio é a mesma coisa a montanha talvez a mesma coisa mas certas parcelas da terra você pode ser dono você vai lá produz uma horta faz uma casa e tal isso aqui dá muito bug dá muito bug dá muita competição dá muita guerra porque é burguês brigando contra burguês você é dono de uma coisa aí você compra de alguém uma coisa você faz essa pessoa de quem você comprou trabalhar para você ou fugir para um outro canto você vai acumulando pedaço de terra quando você vê você vira um monopolizador você começa a monopolizar aquilo que era de 20 pessoas agora é de uma pessoa só e as outras 19 pessoas ou trabalham para esse cara que é dono de tudo que é um grande latifundiário um dono sei lá do que ou vão buscar outras propriedades e assim vai ficando o que? alguns burgueses vão enriquecendo expandindo o território e outros vão buscando novas terras onde quando você chega num ponto de não ter mais terra para todo mundo e aí acontece o que? um canibalismo porque aqueles que tem começam a canibalizar uns aos outros e aqueles que não tem não conseguem mais ter porque não conseguem competir ou comprar ou dar um jeito de ter terras que não são deles hoje em dia é assim você pode ter uma casa mas você não é dono de um alquer gigantesco de terra é raríssimo você ser um produtor rural com quilômetros e quilômetros e quilômetros de terra normalmente você vai ter o que? 20 metros quadrados e olha lá você deu de terra para você é que você consegue você não vai ser um grande produtor porque tem nem como competir o preço da pessoa que vende o bem produzido na terra dele vai ser muito mais fácil ele competir com você e falir você ele falindo você faz você trabalhar para ele que acontece quando as pessoas são falidas no campo vendem a propriedade delas e começam a trabalhar para os grandes agricultores monopolistas que no Brasil isso é batata literalmente é meia dúzia de pessoas é dono do Brasil inteiro das propriedades quem tem uma propriedade pequena não consegue competir entra em falência porque não tem lucro não tem modo de vida sustentável acaba tendo que vender a propriedade e trabalhar para o cara que comprou a propriedade dele entendeu? isso no capitalismo é muito comum e terminando aqui esse último parágrafo ver se dá para ler ele se não der a gente lê na aula que vem mas vamos tentar ler no âmbito das relações internacionais entre países Locke aponta que estas fazem parte do estado de natureza mas isso não quer dizer que não há uma falta de legalidade ou seja mesmo um estado de natureza entre dois países dois órgãos estatais existe legalidade deveres e direitos entre as comunidades políticas ou países no cenário internacional de conversa diplomática entre eles sendo assim o poder de fazer guerra não é sem restrições não se faz guerra a torto e direito a rodo então ele obedece as diretrizes da política interna interna ao país que trata dos interesses locais dos cidadãos então um país com os interesses dos cidadãos vai ter que fazer um debate para ver se vale a pena ou não fazer uma guerra não é livre aberta indiscriminada e isso é quanto a lei natural a lei natural que permite que você faça guerra e tal entre aspas caracterizada pela garantia da preservação da comunidade civil e da humanidade então a lei natural e o interesse dos cidadãos tem que ser caracterizado pela garantia da preservação da comunidade civil e da humanidade que é uma ética de civilização literalmente uma ética de civilização tá e essa foi a aula na segunda parte de onlock lemos até ali tem 20 segundos só mas pelo que eu entendi a gente continua com epistemologia e tolerância na aula que vem mas debatendo um pouco essa parte política acho que foi bacana deu para ir fundo em alguns assuntos mas infelizmente acabou o tempo até a aula que vem a gente volta depois falou pessoas até mais pessoas do youtube grato pela presença quem viu isso quem não viu também está grato e até mais a gente volta semana que vem valeu tchau tchau